A Zona Leste Estou falando é de você Minha querida Nenê Alô, Nenê! Alô, Mangueira! Vem, vem da Zona Leste! Vem Nenê no balanceiro Trazendo Mangueira e magia O I.A.I.P. vai sacudir Como a bergosa, o beijo da poesia Vem Nenê no balanceiro Trazendo Mangueira e magia O I.A.I.P. vai sacudir Como a bergosa, o beijo da poesia Sublime, delicário do meu samba Uma semente, patrimônio cultural No meu país, no fim Aonde o samba fez escola No mundo de zinco retrato da história A matriz Dos bambas de pato Nas centes da fé Lendárias baianas Guerreiros de axé E a vila pra te homenagear Vem que vem! Vem, canta, laraia Grandeza que não cabe explicação Se decide um sonho, a primeira estação Musa dos poetas Teus reais valores Honram tuas cores Zambistas imortais Tu és do meu Brasil a mais feliz Vem, canta, laraia Vem, canta, laraia Vem, canta, laraia Vem, canta, laraia Floreceu a Mangueira Tua manhã Vence a juventude Campeão Virou realidade Espose a vida dentro da comunidade Virou realidade Espose a vida dentro da comunidade Quando a bateria Aquece os tamborins O nosso povo vai cantando assim Quando a bateria Aquece os tamborins O nosso povo vai cantando assim Lá vem, bebê, no balance, trazendo mangueiro e magia O Rai, em mim, vai sabudir, com a beijosa, o beijo da poesia Lá vem, bebê, no balance, trazendo mangueiro e magia O Rai, em mim, vai sabudir, com a beijosa, o beijo da poesia Sublime, ele caiu no meu samba, uma semente, matrimônio cultural No meu país, no Rio, aonde o samba fez escola O mundo de cinco edados da história A Martins, os bambas de fato, mais sempre da fé Lembram as baianas, guerreiros de axé e a vila pra te homenagear Vem, canta, lalaia, grandeza que não cabe explicação Você viu um sonho, uma criança samba Usa dos poetas, Deus gerar valores Honrou tuas flores, zambistas imortais No resto da Brasil a mais querida Vem, na dama, você vê pra carnaval Flores o amanheira, sua manhã Desse ajudei, fúrgute, campeão Virou, virou, virou Virou, realidade Espaude a vida dentro da comunidade Virou, realidade Espaude a vida dentro da comunidade Quando a bateria aquece os tamborins, o nosso povo vai cantando assim Quando a bateria aquece os tamborins, o nosso povo vai cantando assim Vá bem, bebê, para você, trazendo uma pele de magia O alemão vai sacudir, com a verde rosa, o beijo da poesia Vá bem, bebê, para você, trazendo uma pele de magia